Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de R6 Mobile Eu estou aqui, antes de mais nada, queria agradecer o pessoal da ASUS por ter me emprestado esse ROG Phone 5S Por jogar, mano, um celular incrível e graças a ele que eu tô conseguindo produzir todo esse conteúdo Inclusive eu estou gravando por ele, então essa imagem do game que vocês estão vendo, vocês estão vendo por ele No meu celular eu tô gravando aqui a minha câmera, né? Mas, enfim, qualidade absurda, tela gigante Mano, o botão, essa é muito pica, muito pica, sério, recomendo demais Eu preciso contar um negócio pra Joana agora, né? Eu não sei se ela tá escutando, tomara que não, mas depois ela vai rir Vou contar pra vocês, então, que eu acabei de descobrir Opa, deixa eu pegar meu boneco, o Termite, o melhor boneco do jogo, né? Eu prometo o teste do Hitfire ainda aqui no último vídeo, não dá pra testar tão bem A gente, mano, tá mó, assim, né? Toda hora você tem que pôr máscara, tipo, máscara, vai entrar no Uber, máscara Vai entrar não sei aonde, máscara, agora você sai, assim, normal, como tá a nossa vida aí Só que a gente viajou, a gente tá com menos máscaras, né? E a gente trouxe aí PFFs 2 E a gente perdeu duas máscaras dela aqui, ela tava muito triste, ela falou, meu, tô muito triste, não sei o quê Aí, nisso, hoje, a gente chegou da rua, aí eu... não tem nada a ver com esse mobile, eu preciso contar Aí eu cheguei na... aí eu fui no banheiro E só tem lixo no banheiro aqui no hotel, né? E aí eu fui tirar, tipo, não tinha fiscais, essas coisas que você vai chocando no bolso, né? E aí, nisso, eu puxei, e aí o que acontece? Hoje a gente comprou uma dessas caixinhas de máscara descartada, né? Não, o melhor, mas é o que tinha, né? Daquela, eu pegou as máscaras dela Aí a gente pegou tal, aí, mano, nisso eu puxei a minha máscara que tava no bolso, assim, aí eu falei, nossa, mano, eu esqueci minha PFF2 aqui no bolso, né? Falei, que merda, ela tá mó... tá toda amassada, toda zoada, eu falei, ah, mas pra usar a máscara nesse estado, né? Já comprei as novas mesmo Aí joguei ela no lixo, agora eu sentei aqui e minha máscara tá aqui, na minha frente Meu é, mas minha máscara tá aqui, eu acabei de jogar ela fora Eu porque ela jogou ela, minha máscara tá aqui Não sei se eu vou contar pra ela não, né? Acabei de falar, tá aqui do meu lado, mas ela tá de fone, acho que ela não ouviu E ela tá distraída editando Eu vou aproveitar minhas chances, pô, nem sei onde é o Bomb, hein, mano Ah, não, mas tá safe, isso aqui é fácil de pegar, hein? Ó, ó, essa aqui é a minha play padrão, velho Se você for jogar comigo, quando a Alpha vir pro Brasil, já estão ligados como é que eu gosto de atacar E contrai! Tem inimigo localizado Modo foco, hein, ó Oh, yeah! A arma do slide é muito forte, filho É o modo foco, fica forte nela A equipe protegendo o container Chegamos com tudo Ah, inimigos tentando pegar o container A equipe inimiga foi eliminada Nossa, moleque, chama a nós Tendo mais de muito forte, filho Eu achei, vai, guarda Que susto, pensei que tinha caído, velho Vamos só ficar Preciso de uma aguinha, mano A gente precisa esmagrecer também A gente acha que foda de vir pra Gring é comer, né? A gente comeu até que bem A gente não pisou muito na... Não, a gente pisou bem na já Comi muito doce, mano Nossa senhora, como eu consumo açúcar quando eu venho pra cá Na moral, saudade de comer uma saladinha Voltar pra minha natação É, mano, a vida, né? A gente vai ficando velho Mas eu andei, hein, mano Caraca, só hoje foi o quê? 15km andando Pesinha, tá até só Quem que eu vou pegar aqui? Ih, ela tirou o fone chato Será que eu não ouviu o que eu falei? Não tô, mano Não tô Vou deixar ela descobrir Só quando sair esse vídeo, hein? Que burro Esse é o nono vídeo de Rainbow Six Ou seja, ele vai sair daqui a uma semana Quê? Mas eu revelei um segredo Que você não pude ouvir Eu até... Era pra... Eu falei, meu, você tá ouvindo Eu não tô lá na... Eu vou contar uma história Aconteceu isso, isso e isso É, é verdade Mentira, é sério, mano? É sério, mano É mentira Mano, pior que é sério Eu vou assistir Eu assisto todos os seus vídeos Então tá bom Hum Eu só queria... É que eles devem estar pensando Que a gente combinou e saiu e tal E não é, mano Não, pior que não tô fazendo graça Eu queria estar fazendo graça Vocês são testemunhas Mas não tô Você passou o M&M no saco Caraca, eu beijo com o meu M&M Só faltava Não, eu vou contar Vai mesmo Eu cheguei hoje do... Cheguei agora um pouco da rua Aí eu... Abri... Aí eu fui esvaziar meu bolso ali Não tinha fiscal, não sei o que, né Normal Aí tudo bem, tudo normal Aí eu peguei o bolso Minha máscara tava no bolso Minha máscara é mó surrada Mão uslada Falei, nossa, né Eu já tô com a máscara não Vou jogar ela fora É, eu joguei a máscara fora Mas eu tava muito bem Aí eu sentei aqui agora pra gravar Eu bati o ombio ali Não sei colocar nele E minha máscara tá ali Arame farpado, pronto Não tenho certeza que eu joguei ela ali A máscara perdida A máscara perdida da Giovanna Foi jogada no disco A preta ou a branca? A branca, lógico, né A branca Mano, sabia que eu não tinha perdido Bom, você perdeu, né Tava comigo e você perdeu Essa é a real Não, vou falar a história disso aqui Porque eu não quero nem continuar A perfeita Ah, que mentira Essa é a gente me matou Nossa, velho Que mentira Amor, a hora que eu olhei a máscara Eu fiz Ué Eu não acabei Tô com a máscara fora Me lembrou, Chás Eu tinha um Eu tinha um massageador De pé E quem te ganhou de presente Com a marca de revés Cara, dá bom aquele massageador, né Enfim Aí era o massageador Que eu deixava embaixo do meu PC E deixava ele massageando meu pé Enquanto eu fazia live Não sei o que Aí, mano Rasgou o tecido inteiro Do massageador Porque, tipo, ele era um negócio Que ficava rodando E ele rasgou, mano E faz parte, né Tipo, mas não O negócio ficou assim E aí prendeu o tecido Enroscou nesse negócio Rasgou o tecido inteiro Ah, mano Aí, pá, né Que bosta, né Deixei ali do lado Assim, coloquei Tipo, do lado Assim, deixei Aí passou um tempo Falei, ah, mano Eu não compro mais isso aqui Não vou mais fora Aí levei lá e coloquei no lixo Dia seguinte Tava lá em live Não sei o que Eu olhei na câmera Tava o massageador lá Tava que caralho, meu irmão Tenho certeza que tinha jogado Esse negócio fora, né Aí no final da live Fui lá Peguei o massageador Coloquei no lixo de novo No outro dia eu voltei Tava lá o massageador de novo No estúdio Falei, mano Que merda, né, mano Mano, isso se repetiu Por um mês Por um mês E como eu tenho DBA Eu sou muito distraído Tipo, pra mim É só tipo assim Caralho, eu tenho certeza Que eu fiz isso Não é possível Mas não é possível Eu tenho certeza Que eu fiz Eu tô de recruta, né Eu não queria de recruta não Mas tudo bem Tô conversando Aí, mano Aí depois de um mês Aí um dia eu coloquei Prestei no link Eu falei Não, eu estou colocando Não é possível Está no lixo Aí eu descobri Que era a Giovana Que ela queria costurar E tentar salvar o massageador O que, mano? Por que que ele estava voltando, mano? Parecia que ele estava me perseguindo Aquela porra Nossa, eu fiquei muito puto, velho A gente fazendo o rolo com as águas Que a Giovana enchei a garrafa dela Com a água de outra água Que a gente comprou hoje Bora lá, pessoal A gente tem um contêiner biológico Para proteger Muito ruim tomar água aqui, né Nossa senhora Aposto para demorir Se eu soubesse que tinha filtro No hotel A verdade para ter economizado Um dinheiro, né Marga, só uma fortuna Eita, não Chegou muito rápido Peraí que eu não estava esperando Nossa, esse banco machucou muito, mano Peraí que essa arma aqui Ela não seria ruim O problema dela é só o Ah, mano Mas minha nossa, velho Os caras tanca muito, mano Ah, que merda, mano Agora ninguém vai me salvar Tô meio dali de dentro Pô, os caras tanca muito, velho Caraca Você tem água Pô, gigante é Eu vou protegendo o contêiner Não tenho, meu amor Inclusive, eu estou com você Ah, não tem água Não Não Nossa, moleque Um litrão, velho Olha aqui Um litrão de água Pô, deu tudo errado nessa partida Acho que essa partida vai entrar Só porque as histórias foram engraçadas, velho Vai entrar como que o dia que eu menti para a Giovanna Ah, eu não menti Repondo carregadores Eu também falava que se omite Mente Não, mas eu não omite, porra Agora que eu já contei, velho Acabou de acontecer Você vai fazer muito vergonha Repondo munição Vamos apagar tudo Ah, um inimigo em campo Vamos lá Não precisa começar a ganhar ainda Pra ficar bonito, pelo menos Cara, o maluco tá, tipo, limpando os arames Assim Rushdown Ronald Sabe a... Mano, e tem um monte de soco Ai, meu Deus do céu Caralho, o Tester tá de fal Só agora eu me liguei que o Tester tá com uma fal Não serve pra nada, né Porque o cara ficou quebrando arame na base do soco Mas tudo bem, mano A gente acaba por aqui Mais um vídeo Eu acho que esse é o último vídeo de Rainbow Six Bombay Agora eu cansei Agora eu vou deitar na caminha Será? Duvido que amanhã você não joga mais Ah não, a gente vai acordar na hora de sair já Fechar as malas A gente vai fechar as malas hoje, né Vejam cenas dos próximos capítulos Cenas dos próximos capítulos Gente, gostaram? Deixa o seu like Vai ter mais conteúdo sim De R6 Mobile Porque eu gravei, mano Umas quatro... Não, mas vamos fazer o seguinte Agora eu vou aproveitar que eu tô aqui mesmo Esse vídeo já se estendeu E vamos ver quantas partidas eu joguei nessa brincadeira aqui É só clicar no meu perfil Foram então... Nossa, foi pouquinho, mano Foi 33 partidas Com 54 rodadas vencidas 111 eliminações 11 vitórias e 11 vitórias no outro Deu 24 vitórias Então deram 9 derrotas, né mano Aqui a gente poderia ter trocado inclusive a fotinha do perfil Não é o negócio da Ash Ah não, mas a foto tá mais legal E borda Ouia Ou, na moral Pior que eu usei uma outra conta Não usei minha conta oficial Então se eu for ganhar alguma coisa Por ter participado da Alpha Vai cair na conta errada Mal pede, né? Vou falar com a Ubisoft Enfim, manos Acabamos por aqui Eu gravei um total de umas 20 e poucas partidas Gameplay comentada Deu 9 Foi um período curto aí Se eu tivesse mais tempo eu gravaria mais Mas foi o suficiente eu acho Pra produzir um conteúdo de R6 Mobile E fazer render, certo? Em breve no Brasil Aí a gente vai poder jogar em live Quando der liberar Alpha pra gente e tudo mais Mas aqui deixei um último agradecimento ao pessoal da Asus Por esse celular incrível A Ubisoft por ter me colocado aí Colocado meu e-mail pra jogar Essa Alpha fechada E um agradecimento especial a você Que tá aí Sim, você Se você chegou até aqui nesse vídeo Esse vídeo é o vídeo que, mano Falam besteira, perdi Então se você chegou até aqui Vai aí nos comentários E só manda o seu nome Seu nick, seu nome O que você quiser Sua identificação Que eu vou saber que você chegou até aqui, tá? Tô tipo assim Só manda o seu nickzinho O seu nomezinho E muito obrigado Porque é você Que eu estou agradecendo Por ter assistido até aqui Todos os vídeos E toda essa maluquice Que foi essa viagem Tava com muita saudade de viajar E, pô Iluminou minha mente Para ter ideias novas E conteúdos novos Para um futuro É nóis Obrigado Boa noite Tamo junto Um beijo Nos vemos no Brasil Fui E aí E aí E aí